Agora eu vou começar a tratar de algumas objeções, além dessas perguntas, que o pessoal normalmente apresenta. O reconhecimento da educação domiciliar em lei aumentará as desigualdades sociais. Eu, sinceramente, não sei o que o pessoal quer dizer quando afirma isso, mas, aparentemente, o que o pessoal quer dizer é que as crianças e adolescentes que são educados em casa têm um desempenho superior àquelas que estão na escola, e isso, então, vai aumentar as desigualdades sociais, vai aumentar as diferenças de renda e etc. Bom, é nesse momento que aquela questão que eu tenho mencionado de embates de cosmovisão fica muito claro. A pessoa que coloca qualquer aumento ou potencial aumento de desigualdades sociais como um argumento, ela está partindo de uma cosmovisão marxista que pressupõe luta de classes e que pressupõe a erradicação da luta de classes numa visão progressista do mundo. Bom, deixando isso também de lado, mas nós podemos apresentar muitos problemas dessa cosmovisão marxista, mas deixando isso de lado, no mínimo, essa objeção é curiosa, porque ela como que chancela implicitamente a efetividade da educação domiciliar, porque a pessoa está pressupondo ou admitindo que alguém que é educado em casa vai desempenhar melhor as suas competências e, portanto, vai ter condições intelectuais melhores, vai ter melhores condições no mercado de trabalho do que alguém educado no sistema escolar. É por isso que eu digo que não adianta, se nós fizermos um debate público, franco, tranquilo, a respeito do assunto, as contradições acabam vindo à tona. E esse argumento é um argumento que acaba sendo, sim, apresentado. Outro argumento é que a educação domiciliar vai deixar os professores desempregados. Bom, para isso a resposta é muito simples. E, estatisticamente, a quantidade de crianças e adolescentes educados em casa é muito pequena, já hoje no Brasil, e mesmo com o aumento da prática, permanecerá sendo pequena do ponto de vista estatístico, para que, de fato, possa se afirmar que está colocando em risco o emprego dos professores. Mesmo nos Estados Unidos, onde a educação domiciliar, ela é praticada por cerca de, ou nós temos em educação domiciliar nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes, esse número também é relativamente insignificante, perto da quantidade de crianças e adolescentes no sistema escolar. O outro ponto é que professores que entendem a realidade da prática, professores que se organizam e entendem que existe aí uma demanda, um mercado de trabalho, esses professores já têm atuado em parceria com as famílias, oferecido cursos, trabalhado como tutores, enfim, porque a grande beleza da educação domiciliar, como eu mencionei já numa pergunta anterior, é que a educação domiciliar é totalmente customizada. Educação domiciliar não significa pais ou pai ou mãe como professores em tempo integral, significa pais dirigindo a educação dos seus filhos. E nesse ponto, cursos oferecidos por professores, ou até mesmo tutoria, ou aulas particulares acabam sendo um bom mercado de trabalho para os professores. E como toda a beleza da dinâmica do mercado de trabalho, o professor que entende isso e que investe nisso, possivelmente consegue trabalhar menos e ganhar mais do que no ambiente escolar. recentemente eu estive conversando com uma vereadora em Curitiba sobre o assunto e ela me disse assim, bem nesse ponto, né? Pois é, veja, o meu neto, meus filhos pagam, meu filho paga escola particular para ele, chega nessa época do ano, tem que pagar professor particular também para o menino conseguir não ficar em recuperação, ou se ficar em recuperação, conseguir passar de ano. Aí eu digo, pois é, no caso da educação domiciliar vai pagar só o professor particular. Porque o professor acaba suprindo aquilo que naquela loucura, naquela correria da escola, acaba não sendo possível de atender a criança de acordo com a necessidade dela. Um outro argumento centrado nesse embate, nesse pseudo embate, nesse falso embate, entre educação domiciliar e escola é o seguinte, Enquanto há milhões de estudantes no sistema público carente de recursos, o sistema público carente de recursos, né? O Estado não deve gastar com a educação domiciliar. A regulamentação dessa modalidade de ensino não pode ser uma prioridade. Eu concordo com a primeira parte. Eu não quero que o Estado gaste nada com a educação domiciliar, desde que ele reconheça o direito à prática da educação domiciliar. Agora, dizer que a regulamentação não pode ser uma prioridade, desculpa, é que é uma falácia. Porque se nós estamos falando de direito dos pais, de direito dessa comunidade, dessas famílias educadoras, até mesmo na perspectiva de uma minoria, então o Estado deve sim procurar uma solução jurídica para não expor essas famílias à insegurança jurídica e para não expor essas famílias à perseguição estatal. Então é nesse sentido que se defende a regulamentação da prática. Isso é importante também ficar claro quando a gente vai para o âmbito do embate político, porque muitas famílias são contrárias à regulamentação da educação domiciliar. Filosoficamente, do ponto de vista a priori, eu também sou. Mas uma coisa sou eu que tenho tranquilidade para praticar a educação domiciliar com meus filhos, outra coisa são as famílias que estão sendo perseguidas por estarem praticando a educação domiciliar. Pensando nessas famílias, é que nós temos também lutado por uma regulamentação, mas não qualquer regulamentação. Uma regulamentação que esteja de acordo com os princípios basilares da liberdade educacional e da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Uma regulamentação que esteja de acordo com a própria natureza da educação domiciliar. Quanto mais de acordo com a natureza da educação domiciliar for essa regulamentação, menores serão os custos estatais, porque, a rigor, o Estado não tem custo nenhum para reconhecer a liberdade. Então, é isso que nós precisamos reconhecer. E aí nós temos uma outra pergunta que está diretamente associada a essa, que diz respeito à fiscalização e os custos com a fiscalização. Ora, um argumento que já vem em prol de uma regulamentação simplificada da educação domiciliar é a seguinte. Conselho tutelar já existe. Conselho tutelar já tem atribuições ordinariamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A rigor, já existe essa estrutura fiscalizatória, que é a estrutura dos conselhos tutelares. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que muitas famílias educadoras recebem a visita do conselho tutelar e são tratadas como se estivesse automaticamente em evasão escolar. Existe uma presunção de uma fé e uma presunção de evasão escolar, uma presunção de abandono intelectual. Para que a família não seja tratada como abandono intelectual, assim de forma automática, é preciso que haja muita compreensão e muita também sensibilidade e até mesmo uma sensibilidade jurídica da parte do conselho tutelar, o que é difícil. Muitas vezes o conselheiro tutelar encaminha para o Ministério Público por dever de ofício ou questão, da parte do promotor e da parte do juiz. Quer dizer, é preciso que eles não pensem o direito tão dentro da caixinha da legislação positiva, da lei escrita, e compreendam o direito de forma um pouco mais maleável, de forma um pouco mais flexível, um pouco mais dinâmica, o que é possível de fazer e o que é o que eu tenho feito, para que eles se dediquem a considerar a situação da família. Por que? Não é porque a família está, as crianças estão lá em casa, que elas estão necessariamente aprendendo. Você pode ter uma situação de evasão escolar efetivamente. Não é o caso das famílias educadoras. Para você identificar se existe evasão escolar ou se existe educação domiciliar, basta identificar se as crianças estão em casa soltas, sem fazer nada, ou se as crianças estão sendo educadas. Se elas estiverem sendo educadas, não é evasão escolar. Quer dizer, é uma questão simples, mas é uma questão de considerar o que está acontecendo. É uma questão de avaliar o que está acontecendo. Claro que as famílias educadoras, eu vou falar sobre isso, elas tomam os devidos cuidados. Elas escolhem método, elas têm um planejamento, elas têm um acompanhamento das atividades, elas escolhem métodos avaliativos, muitas têm o acompanhamento de profissionais da área da psicopedagogia, e todas essas coisas são importantes quando nós estamos tratando da prática da educação domiciliar e do desenvolvimento da educação domiciliar. Inclusive servem como argumentos ou meios de prova perante o Estado para demonstrar que a educação domiciliar está sendo bem desempenhada ou está sendo desempenhada. Mas, para que o Estado possa, ao menos, admitir essas provas, é preciso que ele formalmente reconheça que a educação domiciliar não é uma prática fora da lei. Nós temos defendido que o Estado deve fazer isso, mesmo diante da estrutura legal que temos hoje, e eu vou aprofundar os argumentos sobre isso numa aula específica, mas é só para a gente entender nesse momento o grande dilema das famílias, de serem tratadas como fora da lei, de forma automática, sem se considerar o que é feito, e muitas vezes até acontece do conselheiro tutelar. Examinar, considerar o que está acontecendo ali, avaliar a situação da família, verificar que a família está fazendo um excelente trabalho, mas encaminhar para o Ministério Público por um dever de ofício, como eu mencionei, e o promotor, muitas vezes, por uma questão de uma interpretação puramente fria do texto da lei, uma interpretação legalista, positivista, em alguns casos, propor uma ação contra as famílias. Existem membros do Ministério Público que têm um entendimento diferente, é claro, mas sobre isso, sobre esses desdobramentos, eu vou falar um pouquinho mais no momento apropriado aqui do nosso curso. Para encerrar, uma pergunta que é também muito, uma preocupação, melhor dizendo, que é muito comum, que diz respeito às situações de abuso ou de abandono. É uma pergunta que está ligada a essa questão da fiscalização. Aqui a gente precisa entender uma coisa, até do ponto de vista da natureza das coisas mesmo. Abuso é abuso, abandono é abandono, e educação domiciliar é educação domiciliar. Então, entender que uma família educadora é uma família abusadora é uma contradição em termos. É negar a realidade das coisas. Existem problemas lógicos e até epistemológicos por trás disso. Então, normalmente, nesse caso do abuso, as pessoas argumentam assim, não sei de onde tiram essas estatísticas, mas 70% dos abusos contra crianças e adolescentes acontecem nas famílias. Então, isso aqui é uma premissa, certo? Uma família educadora é uma família, certo? Haverá abuso numa família educadora? Veja, nós temos um problema que, em lógica, se chama termo médio não comunicado. Quer dizer, família, família. Só que o abuso não se comunica para você estabelecer um silogismo. Uma família educadora numa família educadora, abuso é abuso. O abuso não passa de uma premissa para outra. Nós temos aqui um termo médio não comunicado, em lógica. Isso é o problema de uma falácia. Do ponto de vista da natureza das coisas, aprioristicamente, abuso é abuso, educação é educação, como eu mencionei. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é confundir as coisas. Abuso vai ser sempre abuso, e o Estado, na nossa configuração atual, na organização da nossa sociedade atualmente, ele deve atuar nessas situações, então ele vai ter o nosso apoio para atuar nessas situações. As competências do Conselho Tutelar permanecem firmes e existentes para coibirem abuso, coibirem situações de abandono, de realmente evasão escolar. Agora, tratar famílias educadoras como se estivessem em situação de abuso ou de abandono automaticamente, não é apenas uma falácia, mas chega a ser uma grande injustiça, chega a ser um absurdo. Então, é por isso que nós temos feito essa defesa bastante firme da educação domiciliar, para que as pessoas possam conseguir entender como as coisas são diferentes, para que as pessoas possam fazer uma abordagem lógica do assunto, com uma lógica, com uma racionalidade clara, sem confundir as coisas. abandono e abuso em qualquer família será sempre uma patologia e como patologia deve ser considerada. Então, ninguém está defendendo a educação domiciliar para passar a mão sobre a cabeça de abusadores, de pais que abandonam seus filhos, de pais que obrigam seus filhos a trabalho infantil, nada disso. Estamos defendendo a educação domiciliar como um direito das famílias. Até, é um argumento muito interessante, não é nosso objetivo tratar sobre isso aqui, mas entender como a própria social-democracia, que é o arranjo político que nós vivemos hoje no Brasil, estimula a degradação familiar e o abandono dessas crianças e adolescentes, um abandono na prática, a perda, o rompimento dos vínculos familiares, exatamente em razão desse caráter paternalista e assistencialista do Estado, quer dizer, os efeitos produzidos, são a degradação moral e o rompimento dos vínculos familiares em vez desse fortalecimento da família. Até porque existe uma agenda por trás disso, a gente sabe, mas quando as famílias estão, quando os pais estão buscando exatamente fortalecer os vínculos, se dedicar aos seus filhos com uma grande dose de sacrifício pessoal e eles passam a ser tratados como se estivessem em presunção de abuso ou de abandono, isso é a maior das, maior dos absurdos, a maior das injustiças. Como dizia Bastiat na França, em 1850, Frederic Bastiat, se a lei, se a nossa lei nos leva a compreender assim, então claramente a lei foi deturpada. Nós temos uma total inversão de valores e não podemos aceitar isso.